Mãe, lê uma historinha para mim? Leio, meu filho, é claro. Mamãe vai ler para você a historinha dos três porquinhos. É hora do pintinho amarelinho dormir. Lê uma história para mim, pediu o pintinho. Os três porquinhos. Era uma vez, três porquinhos que foram morar perto de uma linda floresta. Quem é esse porquinho, filho? Porquinho. Quem é? Prático, o Heitor e o Cícero. Muito bem. O primeiro porquinho era meio preguiçoso. Na hora de construir sua casa, ele pensou, Vou usar essas palhas. Minha casa ficará pronta, sem que eu tenha muito trabalho. Assim, rápido como um bocejo, a casa de palha ficou pronta. O segundo porquinho também era um pouco preguiçoso e pensou, Vou usar essas madeiras. Elas vão ser... Elas não são pesadas e minha casa ficará pronta sem esforço. Oink, 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 oink. Desta forma, rápido como uma soneca, a casa de madeira também ficou pronta. Oink, oink. Quem faz assim, filho? Hum? Porquinho. O porquinho, muito bem. Enquanto os outros porquinhos já brincavam e riam, ele continuava trabalhando duro. Foi um trabalhão. O que eles não sabiam, era que na floresta, perto dali, morava um lobo. Ai, socorro! Foi um susto danado quando o lobo apareceu. Ai, socorro! Cada porquinho fugiu para a sua casa. Ai, 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 socorro! O lobo foi logo bater na porta da casa do primeiro porquinho. Toque, 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 toque! Abra a porta, porquinho, que eu quero almoçar. Não abro não, respondeu o porquinho. Vai procurar comida em outro lugar. Ah, é? Ameaçou o lobo. Pois então, eu vou soprar e a sua casa vou derrubar. O lobo encheu o peito e... Ah! Forte soprou e a casinha de palha derrubou. O porquinho fugiu para a casa de madeira do outro porquinho. O lobo, de novo, bateu na porta. Abra uma porta, porquinhos, porque eu quero almoçar. Ui! Não abrimos não, respondeu os dois porquinhos assustados. Vá procurar comida em outro lugar. Ah, é? Retrucou o lobo. Pois então, eu vou soprar. Soprar e a sua casa vou derrubar. O lobo encheu o peito e... Soprar e a sua casa de tijolos do porquinho, esforçado, já estavam prontas. Para lá, eles fugiram. O lobo, mais uma vez, bateu na porta. Abram a porta, porquinhos, porque eu quero almoçar. Abrimos não, responderam os três porquinhos. Vá procurar comida em outro lugar. Hum! Ah, é? Voltou a ameaçar o lobo. Pois então, eu vou soprar. 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 E a sua casa vou derrubar. O malvado lobo encheu o peito e... Soprou. 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 Até ficar sem fôlego. A casinha de tijolos, ele não derrubou. Mas, sem desistir, o lobo resolveu entrar pela chaminé. Mas, além de inteligente, o porquinho era precavido e havia já preparado a lareira para quando o frio chegasse... O lobo... O lobo pulou e saiu gritando pela floresta. Toda a floresta sentiu cheiro de rabo queimado. O lobo malvado aprendeu a lição e fugiu para nunca mais voltar. E assim, os três porquinhos viveram felizes para sempre. Fim. Boa noite, galinha pintadinha. Boa noite, galo carijó. E bons sonhos, pintinho amarelinho. Tchau, mãe. Boa noite, galinha pintadinha. Boa noite, galinha pintadinha. Boa noite, galinha pintadinha.